Jesus, nos leva a viver a eternidade aqui A eternidade já começou Só estamos esperando O nosso oivo vive A eternidade já começou O que esperamos O que esperamos O que esperamos Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos espaços Em direção à porta É só bater Eu já coloquei as minhas vestes Grandas Estou sorte Estou esperando Vamos dançar Maranata Cantinho Minhas lamparinas Estou acesas Oh, 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 oh Só estou esperando O barulho dos espaços Em direção à porta O barulho dos espaços É só bater Que eu vou abrir Que eu vou abrir Para você Entrar É só bater É só bater Que eu vou abrir Para você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes Estou acesas Estou acesas Estou acesas Estou acesas Eu quero Me dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas Eu sou só Te esperado Vamos dançar Maranata 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 Tem fogo Nos olhos E eu não Imaginava Que era Lindo assim Meu noivo Esperado Maranata Mas já esperamos Já esperamos Vamos igreja Mente assim Nos olhos Que eu não Imaginava Que era lindo Assim Mas andou E o meu olho Esperado Teu lado Pode morar Quem foi eu Quem foi Nos olhos E eu não Eu não imaginava O meu novo Esperado Eu abro A minha parte Pode morar Aqui Pode morar Aqui Pode morar Eu abro a minha Espírito Santo Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Faz sua casa Faz sua casa Contigo E o meu novo E o meu novo E o meu novo Imagina Vem morar Vem morar Vem morar Covid-ẫn Somos teus Jesus Dê e foi nos olhos Eu não Que era lindo assim Segredo, vamos Meu amor, a companhia pode morar aqui E a Ele adorar E a Ele adorar E a Ele adorar Para sempre a fé Vamos dizer E a Ele adorar E a Ele adorar Para sempre a fé E a Ele adorar E a Ele adorar E a Ele adorar E a Ele adorar Para sempre a fé E a Ele adorar E a Ele adorar Para sempre a fé E a Ele adorar Para sempre a fé E a Ele adorar Can we sing this one more time? Come on, sing it out A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória E a Ele adorar 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 Legenda Adriana Zanotto